Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou começar uma série nova aqui Toda semana eu quero trazer um vídeo de algum jogo mobile Por que isso? Porque eu jogo muitos jogos mobile Eu conheço bastante de alguns jogos, até sou viciado em outros E eu acho legal trazer pra vocês Então, pra começar a nossa semana, o nosso primeiro vídeo Perguntei lá no meu Instagram, instagram.com.br Ratinha 2, aproveita e me segue lá Qual o jogo que a galera queria jogar ou queria ver que eu jogasse? O Free Fire, Free Fire, aí foi o mais votado Então, bora gravar um pouquinho de Free Fire Eu nunca joguei, eu nunca nem vi Eu vou mostrar um pouco pra vocês de como é Vou começar a jogar e tentar passar essa experiência de mobile Então toda semana você já se inscreve aqui no canal Que vai ter jogo mobile novo pra você que curte jogar jogo mobile Ou de jogo que eu já jogo, ou de alguns jogos novos Beleza? Então bora aqui, bora Começar aí com esse Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Masculino Meu apelido vai ser Tixinha Fechou barulho Esse apelido não está disponível Tixinha 2 Ei, não está disponível Tixinha 901 Aê, Tixinha 901 está disponível Novo personagem Misha, a rainha das corridas Tem que comprar, né? Tem que comprar, né? Não quero comprar Misha Eu já joguei muito Battleground, né? Como PUBG, como Fortnite Então pelo menos a mecânica eu conheço bastante do Battleground Mas Battle Royale, né? Não é Battleground Então vamos lá, vamos cair Como é que eu pulo aqui? Pular Eita Eita, eu estou surfando, time Caralho, que louco Aqui, Poshinok está aqui Cai reto, cai reto Abre as asas, meu filho Abriu o paraquedas Meu, paraquedas É muito bonitinho Mas eu acho que tem skin paraquedas também Como eu tinha visto lá no inventário Vamos lá Cadê as pessoas Cadê as pessoas Pronto Agora sim Está tudo confuso aqui Silenciador Beleza Silenciador equipado Estou na safe Não, a safe só vai aparecer daqui a um minuto Tranquilo M1 Zero Que porra de arma é essa? Não, não Troquei minha escara Nica, minha escara Estou com as coisas equipadas nessa arma Não Nossa, tem alguém aqui Rápido, tem alguém aqui Estou ouvindo barulho Estou ouvindo muito barulho ali na frente O que eu faço se eu comer cogumelo? Eu morro? Vou comer Não, eu ganhei resistência Holy top Ganhei resistência Opa, opa O que é isso? Imortal Dois kits Ótimo Peguei dois Gente, tem mais gente aqui Opa, já vem Porra Peguei dois já, hein Munição pra caramba Ó Colete Capacete Malandro Tô bem equipado agora, hein Coletei a prova de bala no 2 Ó, um monte de bala Mira Sei lá o que eu peguei, mano Mas eu tô Tô de boa aqui Tô Tranquilo Já matei dois Tem 25 vivos Onde que eu vejo o mapa? Aqui Tô no meio do negócio Tá de boa Contar mais pessoas pra gente matar Malandro Ele tem uma ajuda de mira Pelo que eu percebi A mira tem uma hora ali Que veio que Entre aspas Vai sozinha Na pessoa Depois que você aperta com o botão Pra mirar Então gostei Um sistema de ajuda bem legal Como que as pessoas vão aparecendo Vai renderizando O jogo não é muito pesado, não Então deve rodar em qualquer celular Hoje em dia Tanto EOS quanto Android É um Battleground Um Battle Royale Então acho que é um estilo de jogo Que tá todo mundo curtindo jogar Achei o jogo com bastante skin Bastante coisa Então não é uma parada Acho que vai enjoar De ser sempre a mesma Em questão de pelo menos personagem Bom, acho que não tem mais muita coisa Pra lutear aqui Eu tô cheio Eu precisava de uma mochila nova Mais um kit Mais outro kit ali Nossa, o jogo tem muito kit, velho Tem muito kit no jogo Bom, onde fechou? Bom, fechou perto de mim Fechou perto de mim Você tem 8 vivos Eu já matei 2 Eu não consigo achar mais ninguém A galera tipo Tá correndo de mim Nesse jogo Pior que o meu Legal que ele é bem fácil Assim, ele te identifica O que é pior O que é melhor Ele é bem tranquilo nisso Na parte de identificar o loot Se você nunca jogou assim Não, tem uma setinha pra cima É melhor Tem uma setinha pra baixo É pior, sabe Panela eu quero Mano, cadê as pessoas Nesse jogo? Eu tenho 6, ó Eu não acho os caras Mais um kit Nossa, se eu tivesse caído aqui, velho O que eu tinha de loot Só de kit Ali Acho que ele caiu, né? Estava travado Mesmo assim Só tem mais 3 Eu já matei 3 Vamos lá buscar o loot dele O que tem de bom aqui? Mão de munição Mochila Mais munição E é isso Fechou Ali é airdrop? Aquele amarelo? Vou lá Vou lá no airdrop Ó, outro aqui Fechou Vou no airdrop Descobri como é que funciona o airdrop Ali tá longe, né? Esse aqui acho que tá mais perto Caiu agora Aqui tá dentro da safe Esse airdrop aí Com um raio amarelo Do tipo Mano, é aqui Pode vir Mano, tem mais 2 caras vivos Vivo 3 Então eu Mais 2 Certo? Puta, ele tá fora O airdrop tá fora Não deu muito como ir lá Fechou aqui pra cima Acho que eu já vou me posicionar Pra área segura Aqui do mapa Como vocês podem ver No minimapa ali no canto Já vou me posicionar Pra poder Pegar os caras Vindo pra cá, né? E aí eu ganho Não tenho vantagem Dei sorte Que fechou bem perto De onde eu caí O jogo tá bom pra vencer Hein, galera Tá muito bom pra gente vencer Eu tô com 400 de vida Agora eu só tenho que encontrar Esses outros 2 caras Não tenho a mínima ideia De onde estão Opa, achei 1 É, travou Nossa 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 Eu dei um tirambaço nele Logando o kit Ai, panela, panela, panela Yes Nice Nossa, panela salvou minha vida Mano, tancou muito tiro Tancou muito, muito tiro Primeirão, mano Chicken Dinner 5 abates Tá bom pra começar? Tá muito bom, velho Caramba Que louco, velho Que louco, que louco, que louco Bom, galera É isso Esse foi um pouco do Free Fire Eu quero trazer mais jogos mobiles Aqui no canal No mínimo um por semana Então se vocês curtiram Por favor, deixa o like Se inscreve aqui no canal E não esquece de compartilhar Com os seus amigos E claro, deixa aí nos comentários Qual jogo mobile você quer que eu traga Que você quer que eu jogue Além dos que eu já jogo Cara, eu jogo um jogo mobile De frente por dia E tem alguns que eu sou viciado ali Que eu jogo todo dia Fechou? Então muito obrigado E a gente se vê no próximo vídeo, galera Valeu Tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON